A dramaturgia é uma arte que vai além do palco. Ela cativa, transforma e cria um elo entre o espetáculo e o público. E uma das principais ferramentas nesse processo é a luz, que com sua capacidade de criar atmosferas e intensificar emoções, se torna protagonista em muitos espetáculos. A oficina faz parte da programação do Junta Festival, que celebra seus 10 anos transformando o cenário artístico de Teresina. Voltada para artistas e interessados nas diversas áreas das artes da cena, a oficina Dramaturgia da Luz oferece uma imersão em técnicas de iluminação cênica, permitindo que os participantes explorem as inúmeras possibilidades que a luz proporciona na construção de narrativas. Essa vivência não é apenas técnica, é um espaço para trocas e descobertas, onde os alunos podem explorar as suas próprias subjetividades e enxergarem com outros olhos a luz como um elemento criativo. Karina Figueiredo, que já atuou como professora de iluminação e pesquisa, a relação entre luz e cena, compartilha com os alunos suas vivências e técnicas, incentivando a criação de novas narrativas e formas de se trabalhar a luz no teatro. Então, a oficina está dentro do Festival Junta, que é um festival muito lindo, que está fazendo dez anos esse ano, um festival que promove circulação, fomento de novas obras, e eu estou aqui para compor com as pesquisas de iluminação, né? A minha pesquisa é Dramaturgia da Luz, a luz como algo para além de um instrumento de visibilidade, sabe? Para ela compor um discurso cênico articulado, ela como um personagem, como uma narradora da história, para ampliar a noção para além da técnica. A oficina é uma oportunidade para quem deseja experimentar o protagonismo da luz de uma forma criativa e inovadora. Além disso, os alunos têm a chance de mergulhar no universo da iluminação, descobrindo o poder que a luz tem em transformar cenas e provocar sensações. Como artista, a gente tem que estar sempre pensando numa crescente, que é de ir em busca de um conhecimento que é para além do corpo. Não somente no dançar, no atuar, mas também entender as técnicas e o que está por trás de toda a composição, de toda a criação de um espetáculo. E essa oficina tem uma importância muito grande para a gente que é artista, como falo como técnico também, que é de mostrar o toque sensível que a gente pode conseguir acessar, uma coisa minimalista ou de um drama, uma coisa que, a partir da luz, a gente consegue passar, sem fala alguma ou som, somente com imagens e o que a gente pode criar a partir de uma dramaturgia pensando na luz e as suas possibilidades para um espetáculo. Com as luzes da criação acesas, os alunos deixam essa oficina com novos olhares e perspectivas sobre iluminação no teatro. E quem sabe as cenas que ainda virão poderão ser iluminadas por quem participou dessa experiência única.